Aqui a frente do Getã, Itabaiana, Getã Itabaiana, tá aqui ó, no terceiro batalhão, tá aqui o terceiro batalhão aqui ó, na região de Itabaiana, certo? Tá aqui, tá fechado, aí eu perguntei aqui o rapaz aqui da obra, esse rapaz senhor aqui, se tava fechado, não, o pessoal sai pra fazer patrulhamento e geralmente fica fechado, então tá aí. Sabe por que tá fechado, sociedade? Porque o efetivo da polícia militar, como a gente vem batendo há muito tempo falando na tecla, não é suficiente pra garantir o policiamento pra população sergipana, então o que é que se faz? Um jeitinho, tem que fechar o Getã pra ter mais policiais nas ruas e aí o grupamento fica fechado, ok? Tá aí, pra só quem quiser as suas dúvidas, nós já filmamos lá em cima e aqui tá a frente do Getã, na cidade de Itabaiana.